Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo e a gente está criando um portal para ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet, tudo. Vão ter lives lá também mensalmente, ou seja, é um portal definitivo para você que quer ganhar dinheiro. Eu vou estar lá, eu sou um dos instrutores que vai estar lá para passar conteúdo para você. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde a sua oportunidade. Então, te vejo lá dentro. Você sabia que ele pediu intérprete em Portugal? Não, porque eu não sabia, pô. Não, porque foi assim, por exemplo, eu quando cheguei no Palmeiras, né, eu fui vendido para Parmalat, para o Parma, porque eu ia ser o primeiro negro jogar na Lazio. E aí, até eu tive a reunião com o Cranhote, tudo que era o presidente lá da Lazio. Aí, o Anxenote viu um jogo meu de Brasil e Argentina, e falou que me queria. Aí, eu fui para o Parma, cheguei lá no Parma, o Timasco, o Buffon, o Carnavarro, o Crespo, o Zé Maria, lateral direito, né. E não me adaptei lá, porque cheguei na Itália, neve toda hora. Eu falei, caramba, como pode cair gelo no céu? Eu falei, que geladeira é essa que está no céu, né, porque só caía neve, neve, neve. E o Zé Maria, traí, eu pagava, vou ser moral, está vendo essa aí que está caindo aí? Isso aí é bom para a saúde. Vai lá e abre a boca, fica a boca aberta que cai, né. Eu ficava aqui, a neve batia no olho, mas não caía dentro da boca, né. E aí, eu falei que não queria ficar lá, para o Pedrinho, né. Falei, como tem mercado, né, quando você tem mercado, você quer sair, entendeu? Você quer escolher. Você quer escolher. Pedrinho era empresário dele. É, Pedrinho Vincençote. Aí, eu acabei indo para Inglaterra, né. Aí, eu cheguei lá, falei, caraca, os caras dirigem de um lado diferente aqui, meu. Será que o carro está quebrado, né. E fiquei quieto, passando isso na minha cabeça, né. Aí, eu fiquei lá, ia para o Sander, né. Aí, falei, aqui não quero ficar não, Pedrinho. Aqui ainda está doido, aqui é um frio danado, meu. Pô, aqui, olha isso. Não sai sol, meu. E um muito frio. Aí, como... Você não estava chato também, você não queria ficar em lugar nenhum. Não, porque eu não estava, eu não queria sair do Brasil, pô. Não sei por que me venderam. Quando me ligaram para eles, você foi vendido. Mas como assim eu fui vendido? Eu sou do meu pai e da minha mãe, como eu me venderam. Meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Aqui eu não quero sair, não. A vaca estava boa, né, papé? Porra. Aí, eu fui para Portugal. Fui para Portugal, só que eu não sabia que o português era igual o meu. Aí, o cara viu o contrato, tal, 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 e só olhando, né. Em todos os lugares, quando você vai, os caras deixam com você um intérprete, uma semana para você adaptar, né. E aí, eu falei para o Pedrinho, Pedrinho, está tudo certo, aí você vai me deixar aqui, mas o intérprete tem que ficar comigo aqui, e os caras estão falando aí, não. Não, mano, aqui é o português, fala igual. Falei, ah, mas eu não sabia não, né. E pediu o intérprete em Portugal. Pediu o intérprete em Portugal. E foi engraçado, que eu cheguei lá no Portugal, aí eu encontrei os brasileiros, por exemplo, eu encontrei o Dona Isete Pantera, encontrei o Valdo, sabe o Valdo? É o Valdo? O Valdo é ídolo lá. É, o Valdo é ídolo, o Monze, que era um dos diretores, né. E o Jamir, que jogou no Botafogo, sabe? Volante, jogou aqui na Lusa também. E aí, todo aí, o Paulo Torre era o treinador, né. Toda vez o Paulo Torre, eu passando um mês lá, o Paulo Torre, Malta, Malta, vamos. Falei, caraca, meu. Falei, Dona Isete, bom, quem é esse jogador aí, que o Paulo Torre toda hora falando, Malta, Malta, Malta. Não, mano, Malta aqui é turma. Falei, precisava de um pé mesmo, né. Que era turma. É que tem muitas palavras que não são iguais, né. Aí, no jogo, me machuquei, aí o doutor falou assim, é o seguinte, você vai lá, vai tomar uma pica no cu. Falei, caraca, porque é isso aí, meu. Não, calma, calma. É, 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 você vai lá, você vai tomar uma pica no cu, meu. Vai tomar uma pica no cu. É, você vai ter que tomar uma pica no cu pra fazer o, pra fazer, pra fazer efeito na sua contusão. Falei, doutor, tá de sacanagem comigo. Só que lá, com todo o respeito, a gente pica no cu, é injeção, pô. Não sabia, pô. Eu fiquei bravo com o cabo, pô. Cheguei agora, o cara vai falar isso aí, vai tomar uma pica no cu, pô, né. Já queria a briga, Maralzinho. Aí não sabia que tinha esses extremos aí, entendeu?